Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer um paraquedas gigante. Mano, eu comprei uma lona enorme. Na verdade eu pedi uma lona de 4 metros, velho, e ela tem mais um tamanho dela de largura. Eu pedi 4 metros de comprimento, porém eu não sei a largura dela, a gente vai ter que fazer um quadrado. Eu fui meio burro, eu devia ter pedido, perguntado qual era a largura, eu comprava de comprimento igual, aí o quadrado já ficava certinho. Mas enfim, a gente vai acabar fazendo um paraquedas aí de pelo menos 2 metros, velho. Vai ficar enorme. E galera, o porquê do paraquedas, mano? Na minha infância eu sempre fui muito viciado em empinar pipa. Eu, nas minhas férias eu acordava mais ou menos 6 horas da manhã, e se ainda estava escuro, eu lembro que eu ficava assistindo um desenho, terminando de fazer estirante, e quando clareava eu já colocava pipa no alto. Não importava se estava com vento fraco, basicamente sem vento, eu ficava dando a carioquinha no pipa, só não podia estar chovendo. Só que fora das férias, a gente ficava aqui na rua fazendo paraquedas, ficava tacando para o alto, brincando, e o que me marcou foi uma vez que caiu um paraquedas enorme na rua. Devia ter mais ou menos uns 10 anos, e caiu um paraquedas gigantesco aqui na rua. Só que ele veio, acho que de um balão. Ele era muito, muito grande. Então isso acabou marcando eu e meus amigos que vimos caindo aqui, e acabamos aí aprendendo a fazer. Então hoje a gente vai tentar fazer um paraquedas gigante. Por que tentar? Porque realmente é muito difícil. Não só o fato de ser grande o paraquedas, mas pelo fato de eu estar sozinho. Então eu vou ter que esticar a lona lá na varanda, aproveitar que não tem muito vento hoje, mas o dia está um pouco nublado, também não quero pegar chuva. Então bora lá para a varanda, esticar essa lona, e já dobrar ela certinho para cortar, e vocês acompanham comigo a produção do paraquedas. É nóis! Galera, então eu já posicionei a câmera aqui, e a gente vai esticar a lona. Para isso eu tive que pegar um cofrinho cheio de moeda, alguns HDs que eu queimei, e um HD que funciona. Mas eu vou esticar a lona aqui, deixar ela presinha, e daqui a pouco a gente dobra ela, para fazer o corte do paraquedas. Bora lá! Galera, agora que eu já estiquei a lona, eu preciso dobrar, e vai ser muito difícil dobrar sozinho. Mas eu tenho que dobrar ela, para formar um quadrado, e cortar a rebarba que sobrar. Vai ser bem difícil, mas é o jeito. Vamos lá! Então galera, agora que ele já está cortado, agora é só fazer o círculo do paraquedas. E para isso a gente vai ter que dobrar, mais um monte de vezes ali a lona. Bora lá! E galera, agora que a gente já finalizou as dobras, é mais ou menos assim que a lona vai ficar. E agora como que a gente vai fazer para cortar? A gente tem que tentar cortar ela, mais ou menos em um formato circular. Eu vou tentar gravar aqui para vocês o corte, mas se eu não conseguir, eu mostro depois para vocês certinho como ficou. Vamos lá! Ó galera, então ele vai ficar mais ou menos assim, nesse formato. Aqui basicamente o nosso paraquedas já está pronto. Agora eu vou para o quarto, para a gente fazer a finalização dele. Bora lá! Galera, e agora eu estou até aqui sentado no chão, que eu vou mostrar para vocês, o que a gente vai ter que fazer aqui no paraquedas. Porque a gente precisa amarrar as linhas dele. Então a gente tem que fazer um círculo, pelo menos um furinho ali, de uma forma que passe o barbante. E o barbante que eu vou usar é esse daqui, galera. Ele é um barbante bem forte, então ele vai segurar, porque esse paraquedas ele pega bastante pressão na hora que a gente puxa. Então além do furo e do barbante, a gente precisa fazer alguns preparativos com durex. Mas esse é o próximo passo. Agora vamos lá furar, para vocês verem como que é. Galera, eu coloquei a softbox iluminando aqui, mas eu não sei se vai ficar com uma iluminação boa. Mas vamos lá. Com o estilete mesmo, a gente marca mais ou menos aqui o meio, e faz como se fosse um círculo. Corta tipo um buraquinho mesmo aqui. Então, muito cuidado galera, quem for mexer com o estilete aí não tiver a manha de como fazer. E aqui é assim mesmo, ele dificilmente vai cortar todas as camadas de uma vez. Então a gente vai passando o estilete até tirar todas as camadas. Pronto. Então galera, depois de cortar todas as camadas, vai ficar assim. Agora que você está vendo o chão já. Aí galera, depois de furado assim, você vai pegar o durex e vai passar um por um aqui, em volta daqui certinho. Eu vou fazer um para vocês verem como que é. Então galera, bora lá agora colocar o durex. Já cortei o durex, eu venho aqui, pressiono ele aqui, com o plástico bem esticado. Não tem importância se ficar dobrando o durex aqui, porque o papel dele é só sustentar para a linha não rasgar o paraquedas para baixo. E agora galera, eu vou mostrar na linha, como que faz. É facinho também. Levanta, coloca aqui, e amarra. Amarra. Então tem importância se ela enrugar assim, dá um nó com duas vezes assim, que se chama nó de aperto. Aí ele trava o nó de baixo. Aí qual que é a medida que a gente costuma colocar aqui, para o paraquedas abrir legal? Você vem até o bico do paraquedas, uma vez, segura a linha lá, e volta com ela. Eu faço mais ou menos essa medida. Só que para esse paraquedas, eu vou colocar uma ida, uma volta, e mais uma. Certo? Vão ser três. Aí vou e corto no final aqui, com estilete mesmo, corta um pouquinho passado para lá, para sobrar a linha, para fazer o nó final. E agora, galera, é só repetir esses mesmos passos, em todos os gomos. Eu vou terminar aqui, e quando estiver pronto, eu volto, e mostro para vocês o resultado. Dois mil anos depois. Então, galera, depois de amarrar todas as linhas, mano, eu tive que voltar aqui para a varanda, para vocês verem como que ficou. O barato ficou tudo embolado, mas não tem jeito, a gente tem que desembolar, pelo menos uma por uma, para poder esticar as linhas, e eu vou explicar para vocês, como que amarra, para o paraquedas ficar perfeitinho. Ele está quase voando aqui já. Se liga como que ficou. E bom, galera, vou aproveitar que está esse vento agora, e vou mostrar para vocês, como que amarra a linha, e já tentar fazer esse paraquedas subir. Bora lá. Galera, e na hora de dar o nó, a gente tem que juntar todas essas linhas aqui, uma a uma, para ela não ficar muito distante, uma da outra, para não ficar torto. Aí a gente só vem puxando a linha assim, marcando para ela ficar na mesma posição todas, aí pode ir soltando. E vem trazendo, desembolando. É assim que desembola, é o jeito mais fácil de desembolar. E sempre mantendo ela esticada. A parte que já desembolou, que ela estiver retinha, solta e segura mais para baixo. E assim vai até o final. Ela vai fazer uma espécie de chicote aqui, mas é o jeito certo de fazer. Aí essas que ficarem mais difíceis, é só fazer o que eu fiz agora. Você vai puxando ela para fora, e esticando. E depois de terminar de puxar, galera, no final dela, é só dar um nó. Como que a gente dá esse nó? É só segurar aqui assim, com os quatro dedos, gira aqui por dentro, o que sobrou da linha, o rabicho, tenta soltar dos dedos, de uma forma que ele não escape. Puxa o restinho aqui, segurando. Essa mão aqui tem que estar sempre travada, galera, e com essa daqui você puxa. Porque é essa mão aqui que está dando a coordenada da linha, para ela ficar reta. E pronto. Aqui o nó já está pronto. Estica ele bastante. Estiquei. E já era. Basicamente está pronto. Agora é só correr aqui e esticar, para ver se o paraquedas vai subir. Aqui eu só vou puxar para vocês verem que o paraquedas abriu, mas para poder ter uma visão legal dele mesmo, só estar em uma pracinha, em uma rua com bastante espaço. Mas vamos ver como ficou. Aí galera, acho que já deu para ter uma noção de como ficou mais ou menos o nosso paraquedas. Pronto, galera. Agora eu vou procurar um local aí na rua, para a gente tentar pelo menos soltar ele um pouquinho. E bora lá. Só que eu não sei se eu vou deixar para o próximo vídeo, galera. Então já não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se você estiver chegando agora, e eu vou dobrar ele aqui para guardar. Então galera, o vídeo foi esse. Mano, já vai começar a chover, já está começando a dar uns pingos. Hoje eu não vou conseguir testar ele na rua. E como a gente tem que soltar o vídeo amanhã, não tem jeito. Como aqui no canal, agora a gente está regradinho. Vídeo às terças e quintas. Eu vou deixar ele para um próximo vídeo, a gente tentando soltar. Porém, ele não vai interferir nada na programação do canal. Eu vou soltar provavelmente esse vídeo algum sábado, para ser só um vídeo complemento, para vocês verem como que esse paraquedas ficou. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não esquece de deixar seu like. E fui! Tchau, tchau, tchau. E aí